O que estão esperando? MASTEM! Pobre Simba! Mal começou a viver a morte de Mufasa, uma tragédia horrível. É uma perda para todos os animais das savanas. E é com profunda tristeza que eu assumo o trono. Mas é das cinzas desta terrível tragédia que levantamos para saudar o alvorester de uma nova era na qual leões e hienas estarão juntos para um grande e glorioso futuro. Vida longa ao rei! E perderam um banquete real? Não é sempre que se come um rei por aqui. Ai, eu moro atrás! Tem que fazer a vista bem longe para acabar morrendo por aí! Eu moro atrás de mim, eu moro atrás de mim, eu moro atrás de mim! E eu moro atrás de mim! Obrigado.